Olá galera beleza bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Renova Fix para você que não me conhece eu sou Marcos responsável aqui pelo meu canal e também pela minha loja Renova Celulares no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando aí como tá desmontando esse telefone que acabou de chegar para gente o Redmi 15C novidade aí chegou aqui a gente vai estar fazendo a desmontagem para você que precisar aí um dia de estar desmontando seu telefone para trocar uma tela trocar uma bateria fazer qualquer tipo de manutenção a gente vai tá deixando aqui o tutorial para você de como desmontar o Redmi 15C beleza antes de começar o vídeo para você que ainda não é inscrito no canal não se esqueça de estar se inscrevendo de ativar o Sininho para receber a notificação e também de já deixar o like aí porque fazer um conteúdo desse que dá trabalho e o like aí é um estímulo para ajudar a gente tá continuando fazer vídeo como esse não tem mais delongas bora para o vídeo aí eu vou tá desligando ele aqui e agora eu vou tá ligando aqui a base para aquecer um pouco aqui para a gente tá removendo aí a tampa atrás a fase aqui eu sempre configura ela 80 graus e a gente deixa aqui aquecendo aqui para o lado de fora das câmeras tá eu não vou aquecer aqui onde tá as câmeras eu vou aguardar aquecer aí e a gente já volta na hora de tá removendo a tampa traseira aí beleza pessoal já aqueceu aqui vou pegar aqui a minha espátula eu vou vir aqui nessa região aqui ó já deu uma levantada aqui então nessa região aqui pode ser que a cola esteja mais fraca esse papo essa espátula aqui e se eu consigo uma entrada aqui ainda não ver aqui embaixo eu consegui vou colocar espátula e agora eu vou cortar na cola aqui quiser colocar um pouco de álcool isopropídeo para facilitar e aqui você pode colocar o dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui na região da tecla power ali porque geralmente a gente tem um flex parceiro da biometria bastante cuidado sempre aqui nessa região E aí e aí a gente chegou aqui ela já tem uma travada aqui vou tomar um pouco de água a tampa o próximo da câmera como a gente não aquece aqui vocês vão ver que vai estar mais duro essa lente aqui ó ela vai sair junto com a tampa e aquilo provavelmente vai ter alguma trava vou colocar minha espátula bem por baixo da lente eu vou fazer uma leve alavanca aqui para ver se ela vai se ela tá travada ou colada fazendo alavanca eu vou me alavancando aqui e agora a gente vai virar aqui nesse lado aqui onde vem a tecla power é bastante cuidado ali eu vou jogar mais um pouco de óleo aqui nessa lateral E aí E aí e eu tenho aqui tá praticamente descolado eu vou ver aqui onde que tá travando provavelmente a gente alguma cola mesmo uma espátula aqui E aí a cola que dá para gente mas não conseguem ver mas conforme vocês vão abrir aqui vocês vão olhando vai dar para ver muita cola segura na lente bastante e aí levantando aí 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 a tampa traseira beleza aqui a traseira junto para agora é fazer aí a a emoção da jabete de chip pegar aqui ó e aí 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 e agora emoção dos parafusos em volta aí E 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 aí a galera aí tá todos os parafusos aí já foram removidos a gente vai vir aqui próximo do acabete do chip aqui ó já a parte mais fino então a gente tem um acesso bem bom aqui ó bastante cuidado aí vai colocar espaço e agora a gente vai soltando as travas que tem em volta aqui do aparelho então eu vou fazendo a alavanca em todo canto aqui ó e aí não tem não tem erro né você vai conseguir soltar todas as travas aí na curva que vai com mais cuidado aí para não estar marcando a carcaça e aí E aí e aí colocado aí né para não tá danificando ela e os volumes também e praticamente toda solta só falta a parte superior aqui aqui no canto eu vou soltar aqui soltou aqui a gente vai abrir bem devagar aqui para o lado por conta do Flex e biometria vou desconectar a bateria mesmo e agora o Flex de biometria separar aqui as cartas pronto e aqui agora fazer aqui a desconexão desses Flex aqui no caso é o leitor de carga e aqui da tela aqui ó fiz a desconexão agora a antena aqui uma pinça aqui ó a gente faz só uma pequena alavanca sem fazer força solta aqui ela tá presa por duas travas a placa uma trava vem aqui e a outra trava aqui aqui no canto que a gente tem espaço vou fazer uma alavanca aqui ó a placa já tá totalmente solta tá segurando ela aqui agora é a câmera e na outra trava aqui ó uma alavanca aí consigo levantar a placa principal e aqui placa do redmi 15 e agora aqui na placa de carga que a gente tem a campanha aqui né vou remover ela aqui ó a gente vai fazer uma alavanca deixa eu ver aonde aqui e aqui ó 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 e aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó e aí ó e agora o dólar de carga aqui vamos tá desconectando aí o Flex Agora com a pinça aqui eu vou soltar aqui essa parte aqui da antena, o cabinho da antena. Agora vou avaliar aqui que a gente tem uma trava aqui, que aparentemente é só. Vamos ver se por aqui a gente tem acesso. Ela já levantou ali. Espátula aqui pelo cantinho, ainda está travada na trava, virando ela aqui. Com a pinça bem do lado da trava aqui, vou fazer uma alavanca que está aqui a plaquinha de carga. Agora a bateria para estar removendo aí é bem simples. Primeiro nós vamos estar puxando aqui essa parte maior, a parte A. Puxa dela dos dois lados. Agora vocês vão estar levantando aí a parte B e puxar ela para fora. E assim, ok? Agora vai ter que colocar o telefone aqui na bancada, segurar ele e puxar aqui a parte A. P. 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 Para fora. E aí a gente vai pegar aqui, prender a tela aqui. Vou botar esse lado. Agora vou fazer do outro lado. Vou prender aqui com os dedos aqui, pra segurar pra ela ficar firme. com meio aqui a gente vai puxando ela soltou aqui bateria removido aí com sucesso tá então aqui você já tem acesso aqui ao flex né flex de carga e tela é um flex só levantando aqui pra confirmar um flex só ele vem por baixo aqui desce aqui a carga e sobe aqui aqui então vou trocar a tela vai trocar o flex de carga junto já tá aqui é de mim se desmontar daqui só passei de como tá desmontando o redmi 15 beleza que temos comentou de carga bateria a o house com a tela né a placa principal a campainha a parte da cartaça traseira com a biometria e a tampa de fazer beleza se você curtiu aí não se esqueça do like tá de se inscrever também mais vídeos como esse muito obrigado para quem assistiu até aqui é o próximo vídeo valeu fui e aí e aí